Eu não quero saber de mais nada! Mais alto, eu vou cair! Mais alto! Eu não quero saber de mais nada! Também estou mais alto, mais alto, mais alto! Vamos com Deus! Vamos com Deus! Eu não quero saber de mais nada! Eu sou o Escreve do Escreve que não quebrou! O Móvel é lá na madeira! Eu sou o Escreve do Escreve que não quebrou! O Móvel é lá na madeira! Vai! Minha inspiração! Vou fazer São João! O Certo não quer! Sou resistência a correr nas leiras! O Móvel é lá na madeira! 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 A voz é que o amor deu o coração Resposta, a saudade da piterna E o consolo do antigo violão E a polícia do rumo e do samba E derreiro de balas a cantajo O peito apaixonado de Eduardo Cruz em Madureira Assim é o verdadeiro amor É data de uma área na cadeira A vida é o dor de Deus Se o espelho é bom, ninguém jamais morreu O homem deu pra sempre nesse banco Ele se desce azul, eu vou já no teu branco Eu sou o espelho, o espelho que não quebrou Eu sou o espelho, o espelho que não quebrou Eu sou o espelho, o espelho que não quebrou Eu sou o espelho, o espelho que não quebrou Eu sou o espelho, o espelho que não quebrou Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto